Ó gente, esse fit toy aqui eu comprei, chegou ontem e ele promete mudar de cor na luz UV, ou seja, a luz do sol. Vamos ver, agora ele tá tipo branco, tem um pouquinho de cor, porque aqui já tá vindo a luz do sol. Mas vamos ver lá, ó. Tá aqui ainda, hein? Acompanhando, acompanhando, ó. Ó, ó. E agora, vejam a mágica acontecer. Olha que coisa linda! Ele vai ficando cada vez mais forte, tá vendo as cores? Aê!